Música Olá, está no ar o Momento Papo de Mãe. Moleira é aquela parte da cabeça do bebê que muita gente sente até aflição de passar a mão. Parece uma gelatina, bem no meio da cabeça. Tem pais e mães que, inclusive, sentem medo de encostar ali. Mas, afinal, o que é a moleira e para que serve? Estão aqui o médico de família Roberto Jaguaribe e a Érica e o Domingos Mantelli, pais da Júlia, de 3 anos, e da Isabela, de 6 meses. Doutor, o que é a moleira? Bom, a moleira, e como nós chamamos a fontanela, ela é um espaço entre os ossos do crânio. Os ossos do crânio da criança ao nascimento não estão totalmente unidos, justamente para facilitar o crescimento e o trabalho de parto também. E as moleiras, fontanelas, são duas, em realidade. Uma anterior e uma posterior. Bom, a Érica e o Domingos não tinham medo de encostar, porque são ginecologistas e obstetras, né? Para a gente mais tranquila. Inclusive, a sua segunda filha apresentou um problema e você que identificou? Isso, a Isabela nasceu e depois de 12 dias de vida, a gente conseguiu fazer o diagnóstico. Quando ela nasceu, na verdade, ela tinha uma simetria craniana. A gente percebia que a testa dela era um lado mais para frente do que o outro. E também, passando a mãozinha na cabeça, a fontanela, a moleira dela, era menor do que era da nossa primeira filha. Então, foi uma coisa que levantou para a gente esse alerta. E, Domingos, como é que é? Vocês notaram que começou a ficar endurecida, isso? Não, na verdade, no momento do parto, como que eu que estava fazendo assistência do parto normal dela, nós dois somos obstetras, então, é aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre, né? E, palpando a cabecinha dela, logo ao nascimento, eu já tinha notado que tinha essa simetria. Mas, como foi parto normal e tudo, geralmente pode acontecer, porque os ossos, às vezes, eles cavalgam um em cima do outro para poder nascer, para facilitar o nascimento. E a gente falou, vamos aguardar aí, três, quatro dias, deve voltar ao normal. E a gente viu que não voltava. Não voltava ao normal, não voltava ao normal, e a gente sentia essa simetria. Até o momento que a gente levou no pediatra, a pediatra olhou, comentou que talvez pudesse voltar ao normal também, mas que, na dúvida, era melhor a gente fazer uma tomografia para dar uma olhadinha e saber o que estava acontecendo. E foi nesse momento que a gente acabou fazendo o diagnóstico, foi com 12 dias de vida. Mas é importante um pediatra olhar o recém-nascido até para observar a moleira? Sim, é extremamente importante. Tanto que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria que uma primeira consulta deve ser entre os 7 e 15 dias de vida. É importantíssimo. E, após isso, também o acompanhamento mensal do desenvolvimento da criança. Doutor Roberto, nessa primeira consulta, por isso até que médio, e todas as primeiras consultas do bebê, precisa medir o perímetro encefálico, é isso? Sim. Para saber desse crescimento se está correto? Sim, nós medimos em todas as consultas. A criança nasce com 25% do tamanho do cérebro que ela terá na vida adulta. No final do primeiro ano, ela já está com aproximadamente 50% do volume cerebral. Então, é um crescimento muito rápido e nós precisamos acompanhar para ver se não existe alguma alteração. Ou aumento da cabeça, ou mesmo quando a cabeça não está crescendo, todos esses sinais acabam contribuindo para que se possa fazer um diagnóstico mais apurado e o mais breve possível. E é super importante esse diagnóstico precoce, né? Sim, na verdade, o grande risco desse fechamento precoce é que pode, além das deformidades craniofaciais, é porque leva a aumento da pressão intracraniana. Então, esse aumento da pressão intracraniana, ele tem vários níveis. E quando está num nível mais grave, pode levar a repercussão para o bebê. Então, além de dores, pode levar a cegueira, atraso no desenvolvimento, baixo QI. Então, por isso que é importante diagnosticar o precocemente e tratar o quanto antes. Então, daqui a pouco vocês falam do tratamento. Antes eu vou trazer uma pergunta de uma telespectadora. É da Carol Vieira de Aracaju, Sergipe. Ela disse o seguinte, Precisa esperar fechar a moleira para poder fazer o primeiro corte de cabelo? Tem alguma relação? Quando deve fechar? Bom, não é necessário aguardar o fechamento da moleira para fazer o primeiro corte de cabelo. A fontanela anterior, ela tem um período muito longo de fechamento. Pode começar o nono mês, mas até o 18º mês, 15º mês de vida da criança, ela ainda pode estar aberta. Então, vamos aguardar um ano e meio para fazer o primeiro corte de cabelo da criança. Domingos, qual foi o tratamento na Isabela? No caso dela, nasceu um lado totalmente calcificado. Então, o que iria acontecer? Um lado está móvel e o outro lado está fixo. Com o crescimento do cérebro, um lado expandiu e o outro não. Isso ia dar uma deformidade. Então, ela fez uma cirurgia com quantos meses? Deve fazer uma cirurgia com quatro meses de vida. Com quatro meses, foi uma cirurgia longa. Foram sete horas de duração de cirurgia. E para poder abrir e reformular ali toda a parte plenina dela. E o problema agora está resolvido. Resolvido, está curada 100%. Graças a Deus. Graças a Deus. Doutor, então, fazendo essa cirurgia, com esse diagnóstico precoce, a criança vai ter uma vida normal? Sim, porque após feita a cirurgia, o crescimento do cérebro vai continuar normal e o crânio também vai começar a se expandir de forma adequada. A nossa conversa continua no próximo bloco. Fique com a gente aqui no Momento Papo de Mãe. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. A Isabela teve crânio-stenose. Doutor, quais outros problemas os pais precisam ficar atentos em relação à moleira? Bom, existem vários problemas que podem acometer essa questão do crânio. Mas o importante é observar na moleira como ela se encontra. Ela pulsa, isso é uma coisa normal. Quando a criança chora, ela vai pulsar mais e mais rápido. Isso não é um motivo de preocupação. Mas observar se ela está afundada. Por exemplo, um caso de uma criança que está com um quadro respiratório ou uma diarreia e tem um afundamento da fontanela, significa que a criança pode estar desidratada. Também o aumento, o abalamento dela também é bastante importante. Pode significar doenças que aumentam a pressão dentro do crânio. E ela pode demorar a fechar também? O fechamento dela, como eu falei, ela tem um período muito longo de tempo. Dos 9 meses até 13, 15 meses. Então, pode-se fechar aos 9 meses e fechar aos 10, aos 11, a um ano? Isso não é um sinal de anormalidade. Mas o pediatra sempre tem que acompanhar essa criança para que observe se isso está dentro da normalidade mesmo ou se é o sinal de alguma alteração. E os pais, acho que ficam com muito medo, né? Aquela história de passar a mão. Pode passar a mão na moleira, não tem problema, né? Pode passar a mão na cabeça, tudo. O que não é legal é ficar apertando, né? De uma pressão muito intensa. Mas passar até para sentir realmente essa pulsação, ou se perceber que está mais afundada, ou de repente ela mais inchadinha, é importante os pais notarem. Mas não precisa ter medo de encostar, né? Porque antigamente tinha esse mito, né? Que se apertar, a criança pode morrer, alguma coisa, isso era difundido. E como foi a recuperação dela? Olha, foi muito melhor do que o esperado, né? Ela tinha uma perspectiva aí de uns 5 a 6 dias de internação. Ela com 2 dias e meio já estava de alta, da UTI direto para casa. Não precisou nem ir para o quarto. Então a recuperação dela foi muito melhor do que o esperado. Inchou muito pouco do que a gente esperava que fosse inchar, né? O esperado é que o auge do inchaço fosse no terceiro dia. E no terceiro dia a gente já estava em casa com ela, já praticamente sem inchaço, olho aberto. Então foi muito, muito melhor do que a gente esperava. E tem algumas infecções, doutor, que são até diagnosticadas pela moleira? Quando leva a criança para um PS, as mães falam muito, por exemplo, na meningite, tem uma alteração na moleira quando a criança está... Sim. Na meningite, um dos sinais é esse abaulamento, né? Da pontanela. Ela fica muito alta, né? E fora isso, existem outros sintomas, né? Mas sempre que a gente vê o abaulamento da moleira, é sinal de que aumento da pressão dentro do crânio, né? Que existe esse aumento de pressão. E isso é um quadro grave. Aí precisa tratar. Existem outras doenças, por exemplo, a hidrocefalia. A moleira, elas demoram para fechar? É isso, doutor? Sim, elas podem demorar para fechar justamente porque o aumento do líquido dentro do crânio faz com que a cabeça vá aumentando de tamanho. Então, os ossos tendem a não se fusionarem justamente para poder abrigar aquela quantidade de líquido que tem dentro da cabeça. E hoje, como é que está o crescimento da cabeça dela? É incrível. O diagnóstico é realmente muito difícil para os pais entenderem, aceitarem, mas é curativo a cirurgia. Então, tudo mudou. Ela teve desenvolvimento normal, então esse perímetro cefálico que o pediatra acompanha mês a mês, o dela já entrou na curva da normalidade porque antes estava realmente um pouquinho menor. Então, assim, o desenvolvimento dela está maravilhoso. Super recente depois da cirurgia, mas já melhorou muito. E a gente aprendeu aqui, então, que são duas moleiras e uma facilita o parto, né? Isso. É isso, doutor? Na verdade, quando a gente faz o toque vaginal, o que a gente sente, na verdade, são as moleiras. E através da posição das moleiras, a gente sabe a posição que o bebê está dentro da barriga. Então, o que facilita para a gente saber a posição de parto. E às vezes, quando a criança nasce de parto normal, existe uma deformidade na cabeça, mas é normal, por causa do parto normal. Exatamente. Os pais não precisam se preocupar. Sim, por causa do inchaço, a posição, às vezes o período expulsivo é muito prolongado. Então, a criança fica de cabeça para baixo e por causa das contrações uterinas, da musculatura da pelve, tudo apertando, aí pode levar a um inchaço, parece um cone muitas vezes, mas isso tende a regredir por volta de três, quatro dias, vai uma semana aí no máximo. No caso da Isabela, a gente percebeu que não regrediu. Então, esse foi o nosso primeiro alerta. Eu fiquei com uma dúvida, doutor Roberto. Se não, por exemplo, no caso da criança que a moleira não fechou dentro do tempo esperado ali, isso pode ter sequelas? Ou se fecha antes, também pode ter sequelas? Sim, em ambos os casos podem haver sequelas. Mas é complicado no caso, como no caso dela, se fecha antes. Porque o cérebro, como a gente havia referido aqui, ele ainda está em desenvolvimento, está em crescimento. Então, o cérebro vai continuar crescendo dentro de uma caixa fechada. Então, a tendência de ter lesões neurológicas, sequelas, é muito grande. No caso da fontanela não se fechar, existem algumas doenças que podem causar isso, como o caso da hidrocefalia. Isso também vai causar sequelas neurológicas. Tanto não pela pressão do crânio como tal, mas a pressão do líquido sobre o cérebro. Mas tem como tratar também? Sim, ambos têm como tratar. E na grande maioria das vezes, no caso da hidrocefalia, também é um tratamento cirúrgico. Eu já ouvi falar também que o momento que a moleira se fecha, também pode determinar o tamanho que aquela criança vai ter na vida adulta. Se demora mais para fechar, vai ser uma criança mais alta. Isso é lenda ou tem algum estudo? Não, isso é lenda. Tá legal. Olha, eu quero agradecer a Erika e ao Domingos por terem vindo. A gente que agradece. E vocês têm um canal aí, né? Vocês são super atuantes nas redes sociais. Divulguem para a gente, por favor. Então, a gente tem tanto no Facebook quanto no Instagram. O Instagram é arroba Erika Mantelli. E o meu, arroba Domingos Mantelli. Mantelli com dois Ls e I. Tá ótimo. Obrigada a vocês. Parabéns pelas meninas. Obrigada. Olha como ela ficou super atuante. Muito solta. É, pode falar. Agora só fez. E a Júlia também, né, Júlia? Tchau. Tchau. Obrigada, Júlia. E quero agradecer ao doutor Roberto também, que trabalha no Hospital Municipal aqui de São Paulo, né? Em Cidade Tiradentes. Em Cidade Tiradentes. E faço também uma UBS. Lá também trabalho no UBS, também lá na Cidade Tiradentes. Doutor Roberto, que veio aqui para o Momento Papo de Mãe, direto de um plantão. Preciso te agradecer. Pois é. Obrigada, doutor. Até a próxima. Até. Tchau. 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 Obrigado.